Fala galera, hoje a gente tá aqui no pátio do KM460, pátio do MRS que fica em Conselheiro Lafayette. Esse pátio aqui é o seguinte, ele é o pátio onde tem a oficina de vagões que é aqui ó, chamado PM2V, posto de manutenção de vagões. E os trens tem a programação de passar nesse pátio pra fazer a programação de atividade do trem, que é o PAT, onde tem necessidade de tirar uma dupla de vagão, fazer qualquer serviço no trem, entendeu? Um serviço mais rápido, né? Vamos resumir assim, mais rápido que é o PAT que a gente fala, onde você tem que tirar um vagão e botar outro vagão. E também tem um outro serviço que é a conserva, que é a inspeção do trem. O trem ele vem pro pátio, igual a gente pode observar aqui ó, os vagões GDTs. Tá na linha L20, antiga L2, agora mudou a nomenclatura do pátio. Então na L20 ela só faz a conserva, a inspeção, o pessoal da oficina, da manutenção, vistoria todo o trem, troca sapata, vê se tem alguma avaria. E faz os testes que tem que ser feito, né? Pro trem poder circular com a devida manutenção que eu preciso, né? E aqui a gente vai efetuar a manobra justamente desse trem da conserva que tá chegando pra inspeção. O que acontece? O trem chega, corta as locomotivas do trem, e a locomotiva vem aqui no pátio do 461, que é aqui em cima aqui, e engata nos vagões da L20. E prossegue a viagem, faz uma troca de tabela. Enquanto a outra tabela que tava no trecho, eu fico fazendo a inspeção, essa que já tá pronta, vai pros carregamentos da MRS. Então vamos lá, vamos começar a manobra aqui, do jeito que tem que ser feito. A gente tá aqui na linha L30. A gente vai sair da L30, vai pra L28, sentido linha da trinca. E lá a gente vai esperar o trem chegar, o trem vai cortar as locomotivas e a gente vai engatar nos vagões desse trem. Vamos lá. A gente tá na locomotiva C30. Primeiro ponto, reversora Ré. Vamos lá. Aqui, antigamente, na época da rede ferroviária, era o abastecimento das locomotivas. A gente vai observar a posição de chave. Modo manobrador aqui, né? Dando cobertura. A chave está boa, está posicionada. A gente vai observar também se tá posicionado na nossa rota. Vamos esperar ela aqui e normalizar. Eu acho que vai normalizar sozinho aqui, porque a gente programou aqui a atividade. Já tá certinho. Vamos ver se... Não normalizou, vamos lá normalizar a chave. Ok. Chave normalizada. Deixa eu estudar uma pedida aqui. Já vai normalizar sozinho. Aqui eu deixei programada aqui a atividade. Vamos prosseguir aqui a nossa atividade aqui, nosso serviço. Sempre observando as posições de chave, igual a chave tá tudo alinhada com a nossa rota. Aqui a gente tá na antiga linha da D12. Agora a linha é 24A. Aqui a gente tá na inferior do pátio. Tá reduzida. Tá reduzida. As chaves estão posicionadas para a nossa rota. Aqui é a locação 264 Por aqui a gente também consegue receber o trem dentro do pátio Para essa travessão aqui Liberou a chave Para A chave já está posicionada Aqui o manobrador desce lá Faz ataca para a gente Mas aqui o simulador faz automático Vamos puxar para dentro de mar Vamos puxar pela linha da oficina Seguindo reto aqui a gente entra dentro da oficina de vagões Aqui da Do PM2E Ok liberou o marco Agora a gente vai guardar O trem que vai chegar Que é um trem de minério Minério vazio Ele vai chegar Vai parar aqui no marco A chave já está posicionada para ele Vai seguir orientações do manobrador Para poder fazer o corte Aqui é a linha da trinco Deixa eu ver se a gente já consegue ver o trem aproximando aqui Não conseguimos ainda Então a gente vai até nele Quase achei aqui O trem já está na linha da trinca O nome da linha da trinca hoje em dia É a linha 18A O trem já está na linha da trinca hoje em dia Aproximando do marco Já está reduzindo a velocidade O trem já está na linha da trinca hoje em dia Beleza Aqui a gente já consegue observar o trem chegando Essa atividade aqui é o trem A gente fala trem AI O trem que é comandado pelo computador Ele vai fazer a manobra sozinho aqui Vai desengatar Mas aqui na realidade o manobrador pede aplicação Pediu aplicação Confirmou aqui Vai confirmar o corte agora Confirmou o corte Agora o trem vai descer pela linha Até o 461 A gente vai descer pela 24A Pegar a L28 28A E vai até o marco do 461 Lá no 461 Ele vai passar para essa linha aqui Recolher esses vagões aqui Anexar esses vagões E prosseguir a viagem E o nosso serviço aqui É anexar os vagões que ficam na linha da trinca Então o manobrador vem cá Para manipular a chave para mim Vamos lá Manipular a chave Vamos fazer o engacho Vamos fazer o engacho Vamos aproximar o engacho Aproximou Manobrador ali E vamos fazer o engacho aqui Desengacho Desengacho Vou confirmar Confirmou o engacho Parou Vamos fazer o procedimento De acoplar as mangueiras Vamos lá Deixa eu fazer um esquema aqui Beleza Vamos ligar agora a nossa torneira de ar Vou acoplar aqui Abrir a torneira traseira Beleza Olha o som do ar Já começou a passar o ar A gente olha aqui o manômetro Nossa O canamento geral está baixo Enquanto vai completando Enquanto vai completando A gente vai Seguir aqui o trem que desceu para a conserva As locomotivas Vamos seguir ela aqui fazendo A manobra dela Aqui já está no 461 Ela está pela linha L28B Vai pegar a travessão aqui Sentido L26B Entrando a travessão Aqui o manobrador do 461 Combina a manobra de anexação lá do trem Parou O manobrador vai fazer a chave Já manipulou a chave Já está recuando para cima dos vagões Aí a gente vai entrando na linha L24B L20B A chave já está posicionada Vai fazer o engate Acho que eu já vou fazer o corte do vídeo Até completar o ar Vai fazer o engate E fez o engate Eu cortei o vídeo aqui Já está puxando lá para o sinal O sinal já está amarelo para ele Aqui ele esperou o trem Completar Com volta de 5 minutos Fez o teste de cauda E partiu E a gente vai voltar lá para o nosso locomotivo E a gente está aqui em cima aqui Esperando completar Nosso trem já está quase completo aqui Beleza Beleza Aqui o nosso trem já está completo O manobrador vai fazer A chave para a nossa rota aqui Fez aqui Fez aqui E fez aqui Ele fez sentido aqui A L20A Então vamos puxar lá para o marco Vamos lá 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 Autorização que é em velocidade restrita, porque entra o trem não só do pátio, o trem que as duas locomotivas se regataram em cima dos vagões. A CIDADE NO BRASIL 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 A C36 A CIDADE NO BRASIL 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 Fez o corte da locomotiva Aliviou Firmou o engate Beleza, tá cortado, vamos parar Agora a gente vai fazer o serviço aqui De virar os vagões, né O pessoal já deixou os vagões pra gente aqui A gente vai sair sentido aqui Lafayette E voltar na linda circular Primeiro a chave tá posicionada Vamos puxar Aqui a gente vai sair Foi combinado lá com o panorama O panorama combina com o CCO Da gente sair sinalizado aqui E voltar na linda circular Observando a posição de chave A chave tá favorável pra gente Sinalização do 461 aqui A saída já tá sinalizada Vamos puxar aqui a sentida L2 de Lafayette Liberar o sinal de entrada da circular Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou lembrar esse sinal aqui do 266, locação 266. Vibrou o sinal, pode parar, vamos guardar chave e sinal, aqui eu consigo fazer a chave e eu tenho que buscar outro recurso aqui, que é fazer sinal aqui, vamos lá, vamos fazer o nosso sinal aqui, ele dá pra gente vermelho pisca, porém aqui no simulador não temos o vermelho pisca, T tem, mas ainda não configurei, vamos fazer o recuo aqui, sinalizado. Sinalizado. O que é a velocidade nossa aqui do KM, que é a velocidade nossa aqui do KM. O que é a velocidade nossa aqui do KM. A gente já entrou na linha da circular Vou deixar o sinal pra gente A velocidade da SKM O sinal já tá maior pra gente Aqui é uma pera, uma pera ferroviária A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui O sentido do vagão A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui A gente já tá vendo os vagões A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui O gajo só nossa amizade A gente consegue virar o sentido da locomotiva por aqui Aproximar ele para a gente fazer o engate. Aproximou, vou parar aqui, alinhar os engates, que tem uma curva bem fechadinha aqui. Manobrador Leões e Gatos, autorizou o maquinista a recuar aqui, um vagão para engate. Fez o engate, confirmou o engate. Engate confirmado, acoplar as mangueiras, passar ao ar. Beleza, passa no ar, esperar completar. A gente está podendo puxar aqui, puxar e fazer a volta aqui. Já vou deixar até a chave posicionada aqui para a gente desviar nessa linha aqui. Se não me engano é a linha, tem que ver aqui o nome dela ainda. L24B L24B Já deixo aqui a chave pronta para entrar. Já completou aqui, vamos puxar. L24B 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estágio está amarelo para a gente. Tchau, tchau. Estamos com 19 vagões, vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o próximo sinal, ver se vai liberar o sinal. Aqui na realidade aqui do sinal da 266 a 267 cabem 20 vagões e uma locomotiva. São 20 vagões que temos aqui. Começa com o dígito zero. Quantos metros? Vamos ver se a gente está com 236 metros. Vou deixar o contador ligado aqui. Vamos ver o sinal aqui. Aqui mais ou menos a metragem, se vai dar certo aqui a metragem. Ok, vamos lá. Aqui é a locação 267. Nosso lado direito aqui é a linha do óleo. Aqui a gente está na linha 2. Do nosso lado esquerdo linha 1 e a linha do triângulo. Usei a aplicação de freaky. Vou dar um pontinho. Dois pontinhos. Volto para um ponto que não está perdendo. Vai dar a conta certinho aqui, deixa eu ver. Acho que está a 20 metros de sinal. Parar aqui. Deu certinho aqui, olha. Não deu não. Vai faltar um vagão. Então a gente combina o panorama. O panorama vai pedir o sinal para a gente. Está sinalizado. Combinado. A gente passar uma vez o sinal. Vamos liberar a chave lá atrás. Chave e sinal. Liberou a chave. Vamos parar. Chave e sinal. Aqui é controlado pelo CCO fora do pátio. Parou. Vai ter que passar um truque pelo praticamento. Vamos fazer o sinal de entrada para o 460. 461. Deixar sinalizado. Ok, está sinalizado. Manobrador com segurança no vagão. Vamos recuar. Vamos ligar o freio. Vamos recuar. Vamos recuar. Vamos recuar. Vamos recuar. Vamos recuar. Tá posicionadas as chaves Aqui é o KM461 A gente vai entrar na A24B O manobrador combina com o manobrador Quando tiver dentro do marco O senhor pode fazer a parada Aqui eu tinha posicionado a chave Não entrou A gente vai jogar esses vagões A circular E acabar de fazer a manobra Ok, parou aqui na circular O manobrador pediu pra fazer a parada A gente vai jogar alguns vagões ali pra outra linha De aplicação 07 O manobrador fez o corte E pediu uma KM461 pra confirmar o corte Cortou Cortou Vamos liberar a chave aqui pra poder jogar os vagões Na linha Liberou a chave Presta o maquinista pra parar O manobrador faz a chave aqui E vamos recuar até entrar dentro do marco E vamos recuar O manobrador faz a chave aqui E vamos recuar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL